Paraná foi o terceiro estado do país que mais gerou empregos com carteira assinada neste ano. É sobre isso que eu converso agora ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco. Muito bom dia, Vini, uma ótima quinta-feira para você. Bom dia, Giovana. Olha só, no acumulado desses 10 meses do ano, segundo o Caged, foram 1.730.000 contratações e cerca de 1.500.000 demissões, ou seja, um saldo positivo de 163.206 empregos com carteira assinada nesse período. Para o pessoal de casa ter uma ideia, é quase equivalente à população de Paranaguá, aqui no litoral do estado. O bom desempenho foi de vários setores, o resultado é o terceiro, como você mencionou, de todo o país, atrás de São Paulo e Minas Gerais, e é o melhor desempenho do sul do país. Nós contratamos mais do que Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Alguns setores foram responsáveis por puxar, por alavancar essas contratações, e a gente preparou até uma tela com essas informações. O setor de serviço aparece aí com uma geração de mais de 80 mil empregos com carteira assinada, a indústria com mais de 40 mil, e o comércio e a construção civil geraram mais de 20 mil vagas formais. A agropecuária também contratou 413 pessoas, gerou essas 413 vagas, e tudo isso, Giovana, mostra o bom desempenho da economia do estado, também o bom desempenho dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aí pelas agências do trabalhador, com os mutirões, com esses programas de geração de emprego e renda para a população paranaense. Então, o Paraná aí ocupando essa posição de destaque nesse ranking do Cajete. Giovana? Tá certo, Vinícius. Obrigada pelas informações. Só isso.